Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto está em 3ª João, capítulo 1, verso 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nesse texto, João deseja prosperidade e saúde para o seu amigo Gaio. É o mesmo que eu desejo para você. Assim como você tem uma boa saúde espiritual, mental, que tenha também uma saúde física plena para exercer suas atividades com disposição na causa de Deus. Oremos? Senhor, nós hoje queremos buscar plenitude em ti. Prosperidade material, prosperidade e saúde física, mental e espiritual. Nós queremos te honrar, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós queremos ter saúde plena para desfrutarmos do Evangelho de forma completa. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Abertura